Se você vier pro que der e vier comigo Eu te prometo só se hoje o sol sair E a chuva, se a chuva cair Se você vier até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Esse prato, esse canto de amor Se você vier e quiser Pro que der e vier comigo Se branco ele for Esse prato, esse tanto de amor Oh, grande amor Se você quiser e vier Pro que der e vier comigo 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 Comigo